Se dois machos se vêm e ele estiver frio, eles vão passar a eternidade e nunca vão ficar fogosos. Filhote, na frente do adulto, ou de lado do adulto, um metro, dois metros, e o adulto ficar batendo fogo. Gente, dificilmente você vai ter um campina marrom bom, viu? Ele não se incomoda com a presença do marrom e ele continua açoitando naturalmente. Show! Continua! Se o teu galho de campina é adulto e o teu é filhote, e o teu galho de campina é adulto, tá cantando muito de corrida na frente. Alô galera, bem-vindo ao canal Galho de Campina do Nordeste. Tô ao ar livre aqui na casa dos campina e quero responder, já tá quase a noite, eu quero responder uma pergunta aos amigos, os amigos fizeram aí, virar pra cá, tá mais claro esse lado, o sol tá se pondo lá, então vem luz pra cá ainda. Os amigos perguntaram o seguinte, é... o amigo perguntou... Matheus, se poderia colocar um áudio pra o campina dele ouvir que tá frio. Campina dele tá frio, segundo ele. Ele perguntando se poderia colocar um áudio pra o campina dele ouvir. Olha, é o seguinte, o galho de campina frio, ele não pode ouvir outro açoite. Então, se for áudio, você não coloca, tá certo? Você não coloca outro açoite pra o seu galho ouvir. Se for piados de batida de fogo, muito menos também. O que é que eu aconselho pra o galho de campina quando tá frio? Ele ouvir? Ele ouvir ritinidos, ritinidos de macho. O galho de campina, ele sabe diferenciar o ritinido da fêmea e o ritinido de macho. Já perguntaram, Osnaldo, a fêmea também é ritinido? Sim, ritinido da mesma forma. Só que o passe, ele sabe diferenciar quem é macho, quem é fêmea. Se teu galho de campina... Tá ventando aí, galera? Desconsidera aí, viu? Se teu galho de campina... Eu tô atrás da árvore aqui pra diminuir o vento. Se teu galho de campina, ele... Você já testou ritinido? Se você já testou aí várias formas e nada? Aí, o que é que você faz? Você pode aí usar piadas de uma fêmea. Você pode sim usar piadas de uma fêmea. Tem um amigo meu que ele adquiriu uma galho de campina fêmea. Ele emprestou pra um outro amigo. E ele perguntou se eu não queria gravar alguns piados dela. Eu disse que sim. Eu tô só esperando o amigo devolver essa fêmea pra ele. Pra mim fazer uns... Uns vídeos bons aí de piados da fêmea. Pra gente colocar aqui no canal. Tá certo? A amiga Thaís... Ela fez uma pergunta também se poderia colocar o galho de campina... Marrom pra ficar vendo o adulto. Foi mais ou menos assim. Ou dois galhos de campina se vendo. Vamos lá. Se for dois machos se vendo e ele estiver frio... Eles vão passar a eternidade e nunca vão ficar fogoso. Desconsidera o vento. Ok? Desconsidera o vento. Se for um galho de campina adulto e um marrom... Sim! Desde que o adulto não esteja batendo fogo pra o marrom. Se você for colocar o galho de campina filhote na frente do adulto... Ou de lado do adulto. Um metro, dois metros. E o adulto ficar batendo fogo... Gente, dificilmente você vai ter um campina marrom bom, viu? É bom observar isso aí. Agora, se o teu galho de campina é macho, vermelho... E ele não se incomoda com a presença do marrom... E ele continua açoitando naturalmente... Show! Continua! Se o teu galho de campina é adulto... E o teu é filhote... E o teu galho de campina adulto... Tá cantando muito de corrida na frente do filhote... Tira, tira imediatamente o marrom daí... Senão ele vai pegar esse hábito de não querer açoitar. Gente, são essas dicas e entre outras... Quem perguntou foi Thaís... Amiga Thaís... Que cria também galho de campina... E estamos aqui respondendo ao ar livre aqui... Na casa dos galhos de campina... A gente veio trazer comida pra eles... Já tá ficando a noite, gente... Mas tá um claridão ali, ó... Se eu virar a cama pra cá... Já vai com vocês... Já vão ver que o sol tá se pondo lá... E é isso aí... Tô aqui com o Robinho... Mais uma vez... O Robinho tem sido aqui um parceiro aqui do nosso canal... Né, Robinho? É criar e preservar, Robinho? Vamos criar e preservar... Pronto... E a galera que não é inscrito no canal aí, ó... Se inscreve no nosso canal aí... É isso aí, galera... Então fica essa dica aí... Pra o amigo Matheus... Tá bom? Pode colocar áudio pra o Campino ouvir... Desde que seja piados de rito e nido... Se o galho de campina tiver frio... Ou... É... Piados de fêmea... A fêmea no último... No último estágio... No último estágio... Pra que, Rosnaldo? Porque senão... O teu macho vai ficar dependente da fêmea... E a amiga Thaís foi respondido aí... Que... É... Desde que o Campina... É... Vermelho... Açoite bem... Na frente do marrom... Não se incomode com a presença do marrom... Não bata fogo... Não fique cantando muito de corrida... Pode deixar assim... Valeu? Forte abraço... Fique com Deus... E até mais... Tchau... Tchau...